E aí pessoal, tudo bem com vocês? Boa noite. Agora são... peraí, peraí, deixa eu ver aqui. Não dá pra ver. Eu acho que são mais ou menos umas 8 e pouco e hoje é dia 28 de maio. Então pessoal, eu vim aqui falar pra vocês que no canal vai ter várias notícias da televisão brasileira, de famosos, que mais? Vai ter resumos também no canal, vai vir muitas novidades por aí. Espero que vocês gostem do conteúdo, tá? Se você já estiver gostando, você deixa o like aí pra mim. Se inscreva no canal se você for novo aqui e ative o sininho pra estar recebendo sempre as novidades aqui do canal, tá bom? Aí a partir de amanhã vai ter quase vídeos todos os dias, vai ter notícias, spoiler, vai ter vlog também, várias coisas que eu vou estar fazendo pra vocês. Espero que vocês gostem. Lembrando que tem que assistir do começo até o fim, tá galera? Pra me ajudar. Então, muito obrigado pra quem tá assistindo e é isso que eu tenho pra falar pra vocês. Que amanhã eu vou ter que... vou começar a gravar bastante vídeos pra acumular no canal, tá bom?